Tá, então a gente tava aqui ainda brigando com o Império, né? Nosso exército aqui dos... Comi-casadas estão aqui na linha de frente. Sobrevivendo como puder. Tá chegando mais os Comi-casadas aí, velho. Inclusive, tem que... Repor esse povo todo aí, mano. A T-Zé tava aqui recuperando, né? Essa aranha Arac-Narok de lava. Tem duas aranhas Arac-Narok. Vou colocar o Javito Nomado aqui. Cadê o carinha que tava com os Squeak? Era o Masturbo, né? Vamos colocar pra você, amiguinho. Tira um desses Nautilin aqui. E aí você coloca esse... O grandão aqui. Vermelhão. Aparentemente o exército tava aqui e saiu. Tinha um full stack, não tinha? A gente bateu no full stack, na verdade. Verdade, verdade, verdade. Põe esse daqui. Só deixou aí na hora aí pra não me perder. Prozegue... O Great Green Profit. O Great Green Profit. Vamos pro Forte. Cara, que vinte. Como que tem vinte aqui, velho? Pera, não. Que que é isso ali? Que que é isso ali? Caralho! Forte Oberstire restaurada. Martel das Bruxas, morteiro, dois montantes, três piqueiros, quatro espadachinhos. Cacete, velho. Sinistro esse aqui. Tá, vamos lutar esse aqui rapidinho lá então. Vamos pegar o Peter. Peter. Vamos atacar desse cantinho aqui. Onde está ele? O nosso órgão selvagem é um pouquinho, tem aqui só. O que é isso ali? 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 Eu vou lutar a moral e isso aí. Quem vai conseguir segurar esse produto de York Savage mesmo? O que é esse montante dormindo aqui? Olá montante, adeus montante. Vamos ver a vida do montante descendo. O que é isso ali? Desciso! Onde está a arma? Onde está a arma? Aperte rápido! Pronto! Vamos lá! Aperte a arma! Aperte a arma! Aperte a arma! Aperte rápido! Aperte rápido! Aperte a arma! Aperte a arma! Aperte a arma! Que porra é essa? A loucura de... de Mork ou Gork? Hã? Ah... Ok, eu acho que eu sei o que é isso aqui. Sabe aquele mod que eu uso quando dá um erro de magia e explode tudo em volta? Eu acho que esse aqui é um erro que os orcs tem customizado que dá buff para os inimigos em volta. Tipo como se o Gork e o Mork tivessem puto que você errou. Que doideira! Não tinha que ativar isso aqui não. Aparentemente é isso, né? Vai dar um buff pra galera em volta aqui. Agora só pegou o lado esquerdo. Eu acho legal também a ideia. Eu acho legal também a ideia. É, deu de novo, né? Eu acho que toda vez que eu super lanço uma magia na real... Não é nem questão de errar. É quando você super lança que acontece isso. Sei lá... Dixão! Escreva-se! Dixão! Esticando! Estou confuso. Mas vou mandar uma galera no meio para limpar aquele... Morteiro que esta tirando a gente ali. É chatão, na moral. Onde está a escraba? Tenha menina... O que você vai fazer? O que você quer? O que você quer? O problema não terminou de abrir, vocês já estão ai Pode correr lá no meio, corre lá no meio, não sei se pode ir pra cá O problema não é que a gente pode ir para a sua vida Aqui nós vamos, porra! Vai, vai! Dois padachinhos fugindo atrapalhou minha vestida aqui, bonita Temos preparados para o jogo, bando-a Fala para impactos! Cartilharia já era, todo mundo já era Toda batalha com o Zerg é tipo isso aqui, galera quase não se machucou Esse cara ta muito tanque Aqui, eu vou pilhar esse aqui Você acha que ta muito avançada para não aproveitar Fala para o Zerg! O Zerg está com a gente Aí aqui a gente coloca agora para você, Urzeg Chefando tudo seria uma boa, a gente tem 6 pontos para colocar agora, né? Hummm Aventar a renda de pirais seria uma boa Punho de Gork Só pega um carinha Prefiro ficar com o Lava Inóis Acho que melhorar a cabeçada A cabeçada é uma magia boa Aí depois acho que eu vou investir aqui Eu bufei Arqueiros Orcs Ah, na Infantaria Orcs também ta aqui E os Javaleiros que eu já peguei Tá Não da para chegar aqui para reduzir a manutenção ainda mais Vai gastar aqui 35, 36, 37, 38 Vou colocar 2 pontos aqui A menos que eu não coloque a cabeçada E dá para colocar 3 pontos aqui Hummm Acho que eu vou fazer isso Coloca aqui então no pilhar vai Devastador Devastadores são impiedosos Eles pilham com o lado do inimigo Roubam tudo e matam o que a gente tiver pela frente Ainda de pilhar de mais 3% E aqui a gente coloca isso aqui Repara isso daqui Obediência em Ordem Pública O Urbade continua aí de férias Tzé 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 você irá colocar O que esse quiere de morre Ainda de morrer Ainda de morrer Não tem um pôr Compreendo Ainda de morrer N�면 O urbade Quem as pessoas não para chegar O urbade Ainda de morrer E pra quando a gente morre E pra quando ela Não vai morrer ninguém na real, mas ele perde muita vida, olha isso aqui mesmo, é um absurdo, cara. Segura as pontas aí. Pra mim pode colocar... berrante, pode ser berrante. A voz de um berrante é profunda e penetrante, atravessa todo o campo de guerra, garantindo que os rapazes conseguem na chacina. Para o meu berrante tocar. E aqui pro Eric a gente coloca a defesa do corpo a corpo. Aqui também. Caça inimigos. Aqui a gente coloca... volta aqui. Aqui a gente coloca a defesa do corpo a corpo também, que é pra tomar menos porrada, né? Aqui pode colocar a velocidade pro Victor. O Guilherme a gente coloca a defesa do corpo a corpo. Pro MCX, força da arma. Beleza, beleza, beleza. Igual o Burin tá chegando aí já. Tem outra hora que tá faltando aqui no caminho, tá? O Junior, que tá chegando aí. E o Daniel, que tá chegando também, ok. E o Daniel, que tá chegando também, ok. Quando ele tava fazendo a ordem, já abandonei a ordem, né? Ele tava perto do Tzze aqui, aí eu... Acabei me atrapalhando. Hum, dá pra gente ir pra Grumburgo, cara. Se a gente for pra Grumburgo... Deixa eu ver se tem alguém em casa aqui. Não tem ninguém em casa. A gente pode encher de rapaz aqui por enquanto. Fazer volume. Certo? Ahn... Esse regimento nomado aqui dos... Matadores Carmezim, acho que eu vou colocar pra vocês, Zé. Ué, hoje a gente tava lá terminando de bater nos Skaven, né? Do clã Vucoso. Com esse aqui de chance de erro reduzida. Vou atacar aqui. Aí, André, não sei se você reparou nessa campanha aqui, mas olha que irônico. Olha quem pegou 8 piques na minha campanha aqui também. Olha só que coisa. Pedra de poder. Quando o Arcanist esfrega uma pedra de poder, o ortofato brilha para o segundo antes de apagar-se para sempre. No entanto, naquele momento, os ventos da magia sobram uma tempestade. Que eu já tinha pegado na real, né? O clã Vucoso ainda tá vivo. Parece. E eu tenho que voltar pra bater nesse sumo cifrador aqui, velho. Será que é copy? Com certeza. Orques selvagens e anões. É copy. Vou passar Dringor Hakaz pro Gringor. Fortão do Gringor. Dringor Hakaz. Mas eu tenho que procurar a instalar as tuas. Eu sei que eu não sou, mano. Relaxa. Eu sou paulista, meu. Como é que eu vou ser o arão da quinta dimensão, velho? Nossa. Todo mundo tem esse negócio aqui. Eu tô aqui do Wagh, velho, os magos camas. Eu vou botar aqui então. Azog. Use-me! A zog, a zog a gente vai para onde? A gente vai ter que gasodersla por zaga né, esse que era o plano. E aqui a gente pode vir para cá. História pica? Vamos lá lutar vai ser louco. Só que os caras tem cavaleiro do corvo que acham que está balando. E o boss está no pior lugar possível do Valheim lá, uma ilha. É a ilha que só tem o boss basicamente, não tem nem espaço. A ilha é só de pântana, beleza. É para chorar no banho aqui. Vamos pegar aqui o squig grandão para vocês. Esse aqui é o vermelhão. O squig grandão aí. Olha que coisinha linda, gente. Tão bonitinho, não é? Imagina essa coisa te devorando por inteiro. Coisinha linda. Veja a hora de vida da cabalhota. O que você tem aqui? Ele se alimenta quando ele está lutando, similar à fúria de Norsk. Quando ele morre, ele explode. Justo. E ele tem a loucura dos squigs. Ele explode quando ele morre. O que explode direto é o super squig. É, tem o tempo do Matheus derreter os ferros lá ainda. Antes da gente ir para o boss, porque tem bastante ferro para derreter. O que você tem aqui? Bonitinho, não é? Olha o macaco! O cara mandou um macaco no chat, velho. Certoémonos! Estou chegando! Estou chegando! Aqui nós vamos! Aqui nós vamos! Parabois! Por favor, meu... Quando sofrer, vamos lá! Vou soltar os squeak aqui e vai ser só a corda na maria! Esse cara não fez nada, velho! Muito tão bonitinho dentro do cabalhado! Ele se diverte! Cara, é só uma entregaradora de referência! Acho que venha em um vídeo meu e você percebe isso, velho! Qualquer um, acho que deve ter. Se fodeu, parceiro! Peguei os cavaleiros do curvo. Agora um dos arqueiros aqui. Cavi, não! Vamos lá! Vamos lá! Ah, ela está com a espada de Kayne lá! Não tem câmera lenta, velho! Pegue! Estão prontos? O que é isso? Vamos! Vamos! Vamos entender! Man-e-te-nos! Ficou-se no tribunal! Os cuidadores vêm atrás! Calma aí, a gente não corre com vocês não! Oh, Rick! Teste! Retreat! Os deuses abandonaram-nos! Especial! Corre! 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 Tá aqui, eu vou pilhar! Nossa, o detalhe é que tá 11 mil falando que foi pilhada recentemente, tá ligado? É que eu não vou ficar aqui agora porque eu tenho um exército deles aqui, se não pegar uma cidade. O exército aqui não passa muita confiança que ele vai aguentar com mais umas batalhas aí. Só tô dando uma segurada pra ele se recuperar. Pode buffar aqui. Esse aqui não adianta que eu não vou fazer exército de Hugo, né? Então vamos buffar as suas habilidades de combate. I'll crush them all! Bob e o pisador estão... Opa! Como é que tá a sua força aí, velho? Porque o Aga ficou pronto. Tá exatamente 10, velho! É exatamente o que eu precisava, obrigado! Está na hora, rapazes! Todo mundo gritando no chat, em 3... 2... 1... E... O Aga está lançado! Isso aí, isso aí! Todo mundo gritando o Aga! É... Mas torre de pedra é mó trampo, Mag! Nossa, velho! Fazer torre de pedra é um inferno, cara! Fazer trabalho com pedra nesse jogo ali do Valheim, você tá maluco! É tortura pra criminoso aquilo ali! Tô, tê, tê, tê! Tô, tê, tê! Tô, tê, tê, tê! Um monte de combate aí pro level 4! Também ainda tá negativo! Também ainda tá negativo! Também ainda tá negativo! Pode melhorar esse daqui... Guarnição, encaro aqui o lag lá em cima, né. Acho que eu vou guardar esse dinheiro aí, porque tô com medo de ficar com o ebre É, tá aí que estão no javaleiro, já tá ficando melhor os seus exércitos, viu o lag? Continue assim, só tem que demolir essas coisas aqui e conseguir, já faltaria de verdade, que tá uma bosta aí É, o exército com 20 heróis e o águia apoiando vai ficar um pouquinho forte Temos que achar o Deep Norte, né. Primeiro a gente tem que lidar com muitas outras coisas, de achar essas coisas aí Por um momento eu achei que ia atacar a Karakiazuka, esse exército de Escaven escravo Olha só, olha só, olha lá Ah, o Break Tá com bastante bateria de foguete aí, mano Eu tenho que ajudar o Gríngor, se não o Belegar vai arcar ele aqui de porrada Boa Zayag, isso aí moleque louco Boa Zayag Que delícia Ajuda o Gríngor, não? Tem que ajudar, cara Vou lá mandar um passinho na cara do Belegar, ele vai entender nada Vou chamar ele pra um dance-off Se eu não gostar das palavras, eu vou te ensinar com minhas espelhas Sim, os piratas querem a lenta de defesa comigo, eles tem que ganhar com o Império também Show Não sei quem convidou, mas considero o Pacas Cala a boca, conselheiro O Gríngor não sou um WAG também Chefes maior e maior Claro que eles não é bom que nem você, chefe Mas eles não é bobo Meu Deus do Senhor, repitado mais sim Mandei rocha esfolada Nossa, Gríngor Meu Deus do Céu, velho Cara, esse é um dos problemas que eu vejo na mecânica de WAG Que não dá certo pra máquina É muito legal que ela faça WAG e tal Mas, meu, tem que pegar a capital dos caras Não dá, mano, não dá Olha a distância que o Gríngor tem que passar, velho É nunca que a máquina chega lá, velho Nunca O Urzag, o grande Gríngor profeta Tá, Urzag, faz o seguinte Vamos tomar o que deveria ser nosso Agora Agora Não vai chegar nunca, velho Não vai chegar nunca, velho E aqui eu passo os goblins da noite pra gente fazer a missão Eu consegui, né? Porque tá uma dificuldade de passar a reserva, não sei porquê, velho O cara correu pro lado do mundo ali Agora deixou Passa esses daqui Aí, por enquanto, pode pegar esses arqueiros aqui, que eu não vou usar E esses daqui Não era isso? Um goblins da noite fanático Eu passo no turno e ele... Calcula lá Ah, eu vou lutar, velho A gente não lutou com hobbits ainda aqui Que porra é esse cara sem camisa aqui, mano? Pera aí Ah, não, mano Meteram Olórin O Mago Cinzento Sério? Esse cara meteu um cara chamado Olórin O Mago Cinzento Nem é o Gandalf, né? Aragande 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 Nem fudendo, mano Giblet O Anão Ah, por que eu não joguei que só faxou agora? Vai tomar no cu, velho Legless O Elfo Nem fudendo, mano Nem fudendo Esse cara meteu essa, velho Legless Legless Legolas Grande Legless Legolas Muito bom, mano E aí O que é que você acha? Não vai ser O que é que você acha que você acha que é pra bordo do mundo e... O que é que é que acontece? O que é que é a bordo do mundo? Afunda o barco? O que é que acontece? O que é que você acha que seria foda do que você podia fazer nesse palco do mar e do Valheim? Ele, você chega na borda do mundo e você vê tipo... A escama da serpente da Yormungand, tá ligado? Porque ela que segura o... Você cai, então? Aí nesse pident aí do... Do Mars, o cara podia colocar as escamas da Yormungand pra você ver quando você chega lá perto, velho. Ia ser foda, velho. Nossa, você chega lá perto, você vê uma serpente... Não dá nem pra você calcular o tamanho, velho. Ia ser foda, velho. Mas acho que eles não vão colocar isso. Cadê os rapazes do Golfo Negro? Pra ver como é que eles são. Eles precisam fazer isso aqui, né? Vem, rapazes. 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 O cara tá achando que eu sou o Saruman, velho. Tô jogando com panela de cozinha em mim aqui, velho. Pode isso? Mostra o Gandalf. Cadê o Gandalf? Calma aí, cadê todo mundo, velho? O Legolas Legolas tá aqui, velho. Aqui, esse aqui é o Legolas Legolas. Exatamente igual, né, velho? O Legolas aí, ó. Exatamente igual ao Legolas. Cadê o Gandalf? Aqui é o Sr. Normal. Aqui é o Anão. O Giblet. Tá aí o Giblet. O cara é um Sayajin. Matador, foda-se. Machado do Hungry. Cadê o Gandalf? E... Aragande. Aragande. Cadê o Aragande? Tá aqui o Aragande. O cara parece que tá bêbado, mano. Animação do zumbi colocada nele? Cadê o Gandalf? Aqui. E aqui, quer dizer, não é o Gandalf. É o Olorim, né, velho. O Mago Cinzento. Qualquer semel... Os cara meteu um cajado de fogo de artifício no Gandalf, velho. Meu amigo. Nem fudendo, velho. Os cara meteu um fogo de artifício pro Gandalf, velho. Pior que tá certo, velho. Olha lá a animação do Aragande. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O cara tá loucaço, mano. Olha lá. Fireworks, Gandalf! Fireworks! Assim como decorar as frases de Age of Mythology, que é um... Um feito muito inútil da minha vida, eu tenho decorado muitas frases dos meus anéis. Já chegarei pra eu comparar vocês, meus amiguinhos? Esses aqui são os rapazes do Golfo Negro, gente. Aparentemente liderados pelo... Pelo Troll de Pedra. Olha aí. Olha lá. Metendo passinho todo mundo ainda? Não. Só uma de passinho. Basicamente, orcs selvagens de full plate, velho. Aqui os orcs negros normais pra comparação, velho. Age of Mythology é um jogo de heróis e monstros. Exertos poderosos e façanhas. Exertos poderosos e façanhas. Exertos poderosos e façanhas, velho. Aragorn tá triste, mano. Quer dizer, Aragand, né? Aragorn. Não pode falar Aragorn, eu acho. Legolas! Give the Ring to Frodo. Quer dizer, Moromir. Moromir! Give the Ring to Frodo. Eu não me importo. Aragand, se junta a batalha. Logaria na grande na batalha. Ele está morto. O que eu joguei de orcs, mas parece forte, é forte. Os orcs, com essa mecânica do Arag, eles tem a quantidade que os inscaven tem, só que é com uma força muito maior. O que é seu esforço? Não vai ficar sem pressa. O que é seu esforço? 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 Já me corrigi, velho, calma aí Scoop Scoop Vou dar um here and go aqui Ih, olha lá, velho, os montadores de suíto estão arregaçando meus orcs, velho Qualquer isso... Beijo, Becca Ogro do chefeuzinho de cozinha olha lá o chefeuzinho de cozinha Manola de时候 frio de e 라 Fogando muito bem Ah, nem fuderam, mano. Tá jogando pote em mim lá, velho. É, já escorreram já. Você não é tão bom assim, Gandalf, quer dizer... Olorim? É um fracassado! Os deuses nos abandonaram! Até o Gingling correu, mano. Ou, quer dizer, o Ghiblet. Grande Ghiblet. Não é inabalável? Eu achei que era um matador. Isso é rápido. Isso aqui eu acho que dá pra gente pilhar. Aí, completou aqui. Devastar o Peel, três povoadas diferentes que divertem a seguinte raça. A pele verde. Aí, fudeu. Como que eu vou fazer isso, velho? Aí, fudeu muito, velho. Mano, fudeu, velho. Vamos atacar o Gringling e o Azai, cara. Os goblins da noite que foram roubados de seus squigs, vagam pelas tesas, procuram de suas montarias. Eles partiram há algum tempo, mas no seu retorno ficaram sabendo que um gol muito mateiro tentou roubar um rebanho de squigs cavernosos dos goblins da noite da orelha podre. O ladrão foi combatido e foi pra um buraco, possivelmente em uma das duas localidades antes de ser capturado. Amarrado e trazido diante de Urzeg. Essa era a informação que o Urzeg precisava. Ele ordena que seus seguidores saquem e os povoados que encontrem seu bicho squigoso. Ou o bicho que ousou roubar dele. Afundou a sua irmandade. Talvez o tesouro real dos companheiros... Não, talvez o tesouro real dos companheiros que fazemos ao longo do caminho. Derrotou o Lorin com mago cinzento. Justo. Armadura do destino. Armadura do destino é usada para um grande herói a cada geração. E se o destino tem que ir lá no dela. Pode... pegar a cidade agora aí. Do it. Do it. Vai ter em dois. Multiland devastada aqui. Interessante. O tormento dos Afrin se provou muito popular entre os pele verdes. As máquinas de guerra dos goblins em suas tripulações. Usavam os raflings de tiro ao alvo. Através do rio. Hã? Competição de comer raflings. Briga de barris entre raflings e snotchlings. E outras barbaridades são uma visão comum. Eu pagaria para ver essa briga de barris e snotchlings. Eu vou tirar o rafling. Aqui é o meu cara. Eu vou tirar o rafling. Agora é o tempo. Esse é o SNK da Switch nem sabe quem vai jogar. Ele já acabou de jogar dez vezes então, mano. Eu nem sei quem é. Fala para você, mano. Galera que eu coloquei o nome da Steam e eu não faço ideia de quem que é depois. Da esse daqui mesmo Coitados dos hobbits, eles se fodem antes de ser dominados e eles se fodem dominados, só sofreu isso Então, agora eles estão ali fazendo entretenimento Agora eles estão ali esperando os orques! A gente vai morrer daqui para os orques, então deixa o seu like agora aí E é isso aí, família Nogombrado do rs Eles estão ali! Eles estão ali no ostentador Eles são ali no ostentador Eles estão ali no ostentador Eles estão ali no ostentador Eu não posso! Perigo de deixar eles recrutando ali Estou triste que vocês zoaram minha área de trabalho, desculpa, mas faz parte Esse regimento eu não tinha mostrado ainda, que é os matadores carmezim Os caras aqui No jogo base, se não me engano, esses aqui são os imortais do gringor Na verdade, eles acham os matadores carmezim também Que é os orcs negros que usam duas armas de duas mãos, basicamente Vamos lá Esse aqui é o Spring Explosivo Essa belezinha aqui A ideia é rara porque você não escuta direito por causa dos fogos que estão adiantados É verdade, mano, por que, né, velho? Essa galera dos fogos adiantados eu vou te contar, mano, no ano novo Os caras estão fobados, mano Tem que soltar primeiro que os outros aqui, senão vai ter o mesmo ano novo que o outro Que porra é essa aqui? Que porra é essa aqui? Ah, tá É que agora o mod que o senhor de guarnição tem habilidade de invocação Pra ajudar a defender Dependendo do nível da cidade ele invoca uma humanidade diferente Foi o que eu coloquei pra tentar arrumar a guarnição do 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 Vamos encostar ali na muralha para não ficar topo de tiro, né? O que quiser pode vir, mano. Ogre também. Mods em todos os lugares, cara. Duvido de acertar quantos mods que tem aqui só nessa batalha, né? Só nessa batalha, hein? Vamos lá! Sistema! Sistema! O senhor novo é o mesmo. Ah, o do ponto de vitória é quatro. De monstros que poder destruir muralhas. E aqui é esse que pode. Seria cinco em batalha. Mas relaxa, até Warhammer 3 ainda tem tempo para colocar bastante mod. A gente só para de colocar mod quando lançar Warhammer 3, gente. Aí a gente começa a colocar no Warhammer 3. Amor! Os os dois estão no rosto! Prontos! Sim! Marca só um fora. Vamos, boss! Não é o melhor! Estrela! Galvez! Especial! Especial! Vá! 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 Ele está aqui! Superjet! O cara é foda, velho. Veja os Comets! Veja os Comets! Isso é melhor do que eles! Por favor, Comets! Ele está voltando! Vem aqui! Show-nos o inimigo! Ele não pode ser mais forte fisicamente, mas ele pôs os planos. Está dando licença aqui agora. Cadê o Squeak? Cadê o Squeak? Lá vem ele! Lá vem ele! Atenção! Olho no lance! É... Toma! Não estou tirando nada. É uma brossa, na verdade. Não é nem um cadavro inchado de utilidade, na verdade. Atenção! Olho no lance! É... Toma! Não estou tirando nada! Não estou tirando nada! Toma! Toma! Isso é bom! Toma! 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 O Arkham mata o Calfrance também né, depois o... sei lá quem é possuído por Sigmar, não sei se é o próprio Calfrance. Hummm... eu vou pilhar esse aqui também. Tirar um deles agora. Boca War! Boca War! Inclusive vou colocar para o Gorobrin aqui né, velho. Já que é o herói da Maggie, Maggie, seu herói vai ter o Pinhead de Slanesh aí ó. É ó, eu tenho o Gobla. O Gobla, o bichinho do Skarsnik. Quero eu? Como assim? Não, não. Não, não. Não, isso é o Guilherme! Não, sem dúvida. Não, não, não. Ah, não peita não. Muito Skarskrava ali. Olha, me envia para a batalha. Eu sou o maior. O Warfang é o cara que raptou a família do Casador, o cara que é azul e matou todo mundo. O Senhor dos Presas Vermelhas. E o verdadeiro Senhor de Penhasco Negro, que não é o Gríngor. O Gríngor... Por algum motivo o Gríngor começa lá embaixo, mas o Gríngor era para ele estar aqui ó. Tanto que a primeira coisa que você vê do Gríngor é ele encontrando diversas vezes aqui o camufoso. Que fica aqui em cima, né? Então era para o Gríngor estar aqui e o Azrag conversar lá embaixo. Paria mais sentido. Você não! Começa o mundo! Essa é a minha terra! Quem precisa de atingir? Vão está a me. Vão oравlado! Tá, cadê o outro? Vamos chegar nos últimos 2 horas hein gente. Pelo Umburgo tem muralha? Não sei. Tem. Acho que vou ficar mais tempo para repom o do Exército aqui velho. Tem o Exército do Albrecht aqui ó... full stack. Tá em marcha Eu não alcanço ele, inclusive O que eu posso melhorar vocês aqui? Não, não é isso aqui Lado Restinhosos, Rank 1 Tem que estar perto de uma cidade Hum, análise Deixa eu esquecer de mexer alguém aqui Dos que tem exército Mas falta você mesmo, Masturbo Hum, vem pra Ult Bad E aqui agora a gente pode melhorar eles aqui A Luz Tinhosos Gratório A Luz Tinhosos A Luz Tinhosos A Luz Tinhosos A Luz Tinhosos Decreto que pode colocar o beijinho nesse ordem pública Hum, cara que Hearn Se eu colocar Lv 4 acho que tem que colocar o Marco aí né Bora o Marco não dá dinheiro Mas dá uma guarnição muito boa ali de Orcs Negro Então, pode ser A Luz Tinhosos A Luz Tinhosos A Luz Tinhosos E aqui Acho que a gente pode Vamos ver o negócio de reposição aí pra ir mais rápido Oh, o que você quer? Oh, o que você quer? É, eu também duvido muito que eles vão mexer nas batalhas de busca dos primeiros e segundo jogos Mas assim, tem umas que tá vindo muito boa né Tipo, a da Dreyka cara A da Dreyka cara, é um negócio E quando eu vi a primeira vez eu falei Meu amigo, isso aqui é Warhammer mesmo? Comparado com umas aí que eu peguei, que meu Deus É, o Lula do CFT nada a ver né Do nada o cara me dando Lula, CFT E olha lá Olha o vacilão Belegar, pare de atacar o gringo imediatamente Pare, pare e apenas pare Senão seria obrigada, bateria em você Vou mandar o próximo Wog lá em oito pico Se eu deixar de ser De ser agressivo com o meu amiguinho ali velho Nem certo O que eu coloco Eclipse faz né De verdade De verdade Alguns mercenários partiram Foda-se os mercenários Ninguém diga, babes Onde está Egg? O grande profeta verde? Eu vou destruir eles todos Até aqui pode colocar os garotão Último conto Derrotou Glybfoot Volspanker Não teve nenhuma individualidade Equilibrante Ou marcante História absurda Ou língua afiada Para salvar Glybfoot dessa vez Isso acaba com só uma grande história Renda de mais 10% para todas as unidades do exército Renda gerada por todas as construções 10% Na província Brabo Sim Isso vai ser bem Renda de mais 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 Faça o que eu digo Talvez ele precisa de uma luta Renda de mais 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 Vou contar a história do Ulf aqui, o Ulf aqui é o desafiante eterno Aí você vai ver, nossa quem que esse cara já desafiou, que ele é foda né Aí vai lá e desafiou o Zezinho da esquina ali da banca de jornal ali ó Pô bacana esse desafiante eterno aí Aí chega nesse evento grande de fim dos tempos Você tem que colocar essa galera pra sair na porrada, o senhor lendário, não o Zezinho da esquina, tá ligado? E aí não tem como balancear o poder de todo mundo, cara Tá todo mundo um muito mais forte que o outro Aí fica bizarro, velho Vá, vá, vá 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 Conte-nos o inimigo! Tudo está pronto! Conte-nos o inimigo! Vem, rapazes! Não te assistem! Vamos lá! Aqui eles conseguem subir, subam 9 Goblin Warpuss Acho que só está eu e o Victor de montaria de aranha 10 minutos! Vem em 1! 9 Goblin Warpuss Aranque! 6 lutas! Vamos, rapazes! Estão rápidos! Estão rápidos! Boa! 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 Vamos pegar esses dois que estão com montaria aqui, cadê o outro? Vamos, rapazes! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Ainda não, eu vou! Isso é bom! Estão chegando na capital do Império. Estamos chegando na capital do Império... Diversão! Chegando! Agora eu quero trazer todo o Brasil aqui para entrar Rampage, por aqui Vamos sair pela esquerda aqui Para deixar a galera se jogar nos Larbadeiros aí Meus, arrancamos na Terra! Ah, sim! O fogo caiu! É engraçado a primeira vez que eu joguei de Norsk Porque esse negócio é confederar aí o jogador, né? Se você perder com seu general principal para algum orc Sua campanha acaba Porque você é confederado Não sei se ainda tenho esse problema, mas... Ih, peraí Deixa eu pegar uma pedida, mas eu já perdi uma campanha de Norsk porque eu fui confederado Só um segundo aí, já vem Cara, se vocês quiserem sugerir um gif para colocar no fundo da live aí, mano Ou estiver ausente Aceito sugestões aí Infelizmente meus planos de ser efetivado para bancar uma arte de canal esse ano Foram para o ar Ah, como eu tinha falado dos Norsk antes de eu sair é que se você jogar de Norsk Aí você tiver tipo, sei lá, você joga com o Ulfric Quando você derrota um senhor da facção rival Você tem a opção de confederar eles na batalha da sua facção, né? Então se você estiver jogando de Ulfric, por exemplo, e você perder de Ulfric para outro cara de Norsk Ele vai te confederar Aí você perde automaticamente todos os exércitos, todas as cidades Então vai ficar com a corrida game over E com os Orcs a mesma coisa atualmente, né? Porque os Orcs tem essa mecânica Porque a máquina nunca vai escolher ele matar o cara, ele vai sempre confederar Vamos confederar Go, 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 go Eu só gritei e os caras correm, olha lá Eu só gritei e os caras correm, olha lá Se abalou, né? Eu só gritei e os caras correm, velho O GIF do meu pé não dá, mas que isso É muita indecência pra uma live só, eu vou tomar ban Eu só gritei e os caras correm Eu só gritei e os caras correm